Olá, boa noite. Está no ar o debate entre os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para prefeito de Goiânia. Do meu lado direito, o candidato Sandro Mabel do União Brasil. E do meu lado esquerdo, o candidato Fred Rodrigues do PL. Há quase uma semana das eleições, a Record Goiás abre o espaço para você, eleitor, saber um pouco mais das propostas de cada um deles. O debate está sendo transmitido ao vivo também pelo aplicativo Play Plus. A posição dos candidatos aqui no estúdio foi definida por sorteio. Um bom debate para os senhores e vamos às regras. O debate é dividido em quatro blocos. Nos três primeiros, é de confronto direto. Os dois candidatos perguntam e respondem duas vezes em cada bloco. O tempo para a pergunta é de um minuto. O candidato que responde tem dois minutos e meio. A réplica é de um minuto e a réplica também. O primeiro e terceiro blocos são de temas livres. No segundo bloco, os temas foram selecionados pela Record Goiás e vão ser sorteados ao vivo. O quarto e último bloco é destinado às considerações finais dos candidatos. lembrando que o candidato que considerar ter sofrido crime de calúnia, difamação ou injúria pode pedir direito de resposta. Esse pedido vai ser analisado pela direção do debate e pelo Departamento Jurídico da Record Goiás. Se for concedido, o direito de resposta será de 30 segundos. Apenas o candidato que se sentir ofendido deve pedir para mim o direito de resposta. Em caso de agressão física, o agressor será excluído do debate. E em caso de três advertências, o candidato perderá um minuto nas considerações finais. E vamos para o debate. A ordem de quem faz a primeira pergunta foi definida por sorteio duas horas atrás com a presença dos representantes dos candidatos. Neste bloco, o primeiro a perguntar será o candidato Sandro Mabel. Candidato, o senhor tem um minuto para formular a pergunta ao seu adversário, por gentileza. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite. Parabéns à Record por esse debate. Boa noite, candidato. Bom, candidato, eu me estudei, eu formei, eu trabalhei muito durante toda a minha trajetória, me especializei em administração. Escolha de vida que eu fiz. Hoje enfrento um monte de problemas. Tem problema colapsando a saúde, tem problema em creche, tem problema em educação, limpeza urbana, o lixo espalhado pela cidade. Nós temos uma série de problemas que fazem com que a nossa cidade entre nessa situação que ela está hoje. Uma situação que exige um conhecimento grande, que exige uma experiência grande, porque senão a cidade vai continuar ou vai piorar se não tiver esse conhecimento. Eu estudei, como disse, 52 anos, faz que eu me preparo todos os dias para ser um administrador. E hoje eu estou tendo essa oportunidade de poder administrar a Goiânia. Minha pergunta é, qual preparo que o senhor tem para enfrentar desafios tão complexos que nós temos na nossa cidade de Goiânia? Fred Rodrigues, dois minutos e meio para a sua resposta. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de Goiânia, amigos de Goiânia. Obrigado à Rede Record por realizar esse debate. O primeiro debate do segundo turno, acontecendo tão tarde, mas infelizmente não por culpa nossa. Nós marcamos e comparecemos a todos a que fomos chamados. Obrigado a você que nos deu um resultado muito bom no primeiro turno, mostrando que o nosso projeto é sim o que Goiânia mais está precisando, mais está necessitando e o que mais compreendido. Agradecer a Deus por ter dado tanta força para mim, para minha família, para minha equipe, para que a gente pudesse conduzir essa campanha da forma mais justa e honesta possível com a população de Goiânia. A nossa experiência, acho que ela já fala por si. Nosso mandato de deputado estadual foi elogiado por todos, do presidente da ALEGO, deputados, inclusive o governador Ronaldo Caiado, que me entregou a ordem do mérito a Ianguera, uma comenda que só é concedida a quem presta relevante serviço ao Estado de Goiás. Além disso, os próprios deputados nos consideraram ali como um mandato revelação. Tem uma história muito bonita no empreendedorismo, desde pequeno, começando lá na empresa que meu pai abriu, ainda em 99, com 14 anos, depois fomos progredindo. Nunca foi uma mega empresa, mas sim conseguia pagar as contas da nossa família. Depois foi para o meio digital, onde eu comecei a empreender também, através do comércio digital e mais recentemente, como todos sabem, na nossa empresa de comunicação, nos reinventando justamente durante a pandemia, onde as pessoas estavam começando a fazer live e a gente fazia essa coordenação. Mas, principalmente, acima de tudo, a gente colocou um projeto muito honesto para a Goiânia. Um projeto onde eu começo, principalmente, não abrindo mão da autonomia, não abrindo mão da capacidade que eu preciso ter para entregar os resultados que eu prometi a você. Isso só é feito, pessoal, com dedicação e coragem. Muitos partidos nos procuraram com intenções que não eram republicanas para a cidade de Goiânia, querendo fazer composições, e eu disse, eu só aceito composição se não tiver cargo em troca de apoio. E esses partidos não ficaram aqui do nosso lado, porque eles sabiam que aqui a nossa gestão será técnica, competente, alinhada com as melhores mentes de Goiânia, assim como nosso vice, Leonardo Rizzo, que também, junto comigo, estudou muito a cidade e quer trabalhar com ela, quer trabalhar por ela, assim como nosso senador Wilder Moraes, que é um empresário de sucesso, reconhecido no Brasil todo, e está no nosso grupo. Então, o que a gente se fez foi justamente ter a experiência e, principalmente, a disciplina, a coragem e a coerência de nos cercar das melhores pessoas para cuidar de Goiânia. Simplesmente, se dizer gestor, não vai resolver o problema de Goiânia. Você tem que olhar quem está em volta e qual o tipo de plano de governo que essa pessoa tem. Sandro Mabel, um minuto para a sua réplica. Bom, o candidato mostra claramente que não tem capacidade de fazer essa gerência. Ele quer terceirizar Goiânia para outros, não é ele que vai tomar conta. Terceirizar para outras pessoas. Vai fazer que bom o Rogério Cruz fez. Trouxe outras pessoas de fora, daqui. E o que aconteceu? Nós sabemos o que acontece com o mandato. Ninguém lidera uma equipe sem preparo. Não tem como você liderar, tratar dos problemas, resolver os problemas. Se você não souber o que você tem que fazer, se você não souber dar a ordem, ninguém vai terceirizar. Comandante tem que comandar. Todos vocês sabem disso, cada um na sua casa. Se você não dá ordem na sua casa, se não tem alguém, a casa não funciona. E assim é isso que vai acontecer com o nosso candidato. Vai ser um Rogério Cruz, número dois. Nós vamos formar o melhor time, porque o capitão do time tem muita experiência. Nós vamos formar um time de gente competente, analisando os currículos e realmente fazendo com que Goiânia possa fazer um bom trabalho. Fred Rodrigues, um minuto para a sua réplica. O senhor ofende a si mesmo e as pessoas que estão na sua campanha, candidato. O próprio governador Ronaldo Caiado trouxe muitas pessoas de fora. Tem muitos secretários no governo dele que são pessoas de fora, do meio ambiente, da própria economia, da própria educação, Fátima Gavioli, Pedro Salles, André Vulcani, todas as pessoas de fora que ele trouxe para poder ajudá-lo. Aliás, o governador Ronaldo Caiado é um que o senhor já disse, já duvidou da capacidade dele de gerir e ele se mostrou um bom gestor. Ao mesmo tempo, o senhor também já elogiou a Dilma Rousseff e disse que ela era uma craque da administração e ela não foi uma craque da administração. Ela jogou o nosso país na pior crise de todos. Ou seja, o senhor não tem capacidade de identificar um bom gestor. E o senhor já mostrou isso reiteradas vezes. Outra coisa que o senhor fez, justamente, foi mostrar que não é um bom gestor ao aceitar com pouco mais de 12 partidos políticos a sua campanha. Antes mesmo de assumir a prefeitura, que o senhor não vai, mas antes mesmo de assumir, o senhor já loteou a sua prefeitura. Sua prefeitura está completamente amarrada com partidos políticos, inclusive a parte do Rogério Cruz, que o vice dele declarou apoio para o senhor. Então, a única forma de ter uma continuidade do Rogério Cruz é se o senhor ganhar. Candidato Fred Rodrigues, o senhor tem agora um minuto para formular uma pergunta de tema livre ao seu opositor. Candidato, nós temos recentemente um agravamento da situação do trânsito de Goiânia. Não começou agora, mas de uma década para cá, mais precisamente de oito anos para cá, piorou bastante. Não é, obviamente, um problema somente de excesso de veículos, é mais um problema de gestão de tráfego. O senhor apresentou uma sugestão que foi criticada por especialistas, inclusive por uma especialista renomada da UFG, que falou que não seria o correto, que é colocar as motos nas linhas de ônibus. Ela criticou bastante, disse que isso traria acidentes. Eu acredito que também é o que acontece, justamente por isso eu fiz uma proposta diferente de a gente fazer um corredor específico para motos nas avenidas que comportem esse corredor. Eu mesmo tenho um vídeo, vocês podem olhar no nosso Instagram, Fred Rodrigues Geó, onde eu andando de moto, comprovo que esse corredor é possível de ser executado em Goiânia. Mas, além dessa péssima ideia para o trânsito de Goiânia, que outras ideias o senhor teria para a gente poder resolver o nosso trânsito aqui e dar mais qualidade de vida para o cidadão? Sandro Mabel, dois minutos e meio para a sua resposta. Bom, candidato, ainda respondendo a sua tréplica, eu quero lhe dizer que todo o time que eu formei foi sucesso. Onde eu passei, eu consegui formar bons times. Agora, recentemente, vou dar um exemplo que nem na iniciativa privada. Uma entidade, na FIEG, no SESI, Senai, praticamente nós dobramos o tamanho. Criamos um monte de dinheiro para fazer investimentos. Nós criamos equipes, treinamos essas equipes, que é o que nós vamos fazer na prefeitura. Fizemos gestão, transformamos aquilo. Nós tínhamos 10 milhões por ano de investimento e transformamos em 200 milhões por ano de investimento. Por gestão. Não mandamos nenhuma pessoa embora, nada. Nós sabemos fazer gestão, sim. A sua resposta mostra o tanto que o senhor está despreparado, candidato, para fazer gestão. Eu trabalhei nisso, trabalhando aqui. O senhor não consegue explicar nem onde o senhor trabalhou. 20 anos, o senhor tem quase 40 anos de idade. 20 anos, o senhor não consegue explicar. O seu currículo é muito estreito. Eu estou 52 anos, eu me preparei para ser candidato. O senhor não se preparou para ser candidato. O senhor se preparou para mexer com a área digital, para jogar videogame. É o que o senhor gosta de fazer. Agora, eu não. Desde os 13 anos de idade, eu trabalho com muito afinco. Fui preparado para isso. A sua falta de preparo mostra, nesse caso, das motos. Eu também sou motociclista. Pergunta para todos os motociclistas. Pergunta, eu vou te falar. 90% entende que a linha de ônibus é o melhor para andar. Eu não inventei isso. Londres é assim? Londres é uma cidade ruim? Não. Lá tem ônibus e as motos andam nos mesmos corredores de ônibus. O nosso candidato vem dizendo essa história de que a proposta dele é melhor. Ele não mediu a rua. Ele não mediu a rua. Tem 8 metros, tem 4 metros, 3 metros e 20 que a linha de ônibus ocupa. Ou seja, 40%. 80% do tempo é ocioso e não passa nenhum ônibus. Enquanto do lado de cá, nos outros 60%, nós temos aquele monte de carro embolando com moto e tudo mais. O que ele está sugerindo é você estreitar ainda mais esse espaço de 60%. Ele vai arrumar a faixa que tem que ter, no mínimo, 2 metros, 1 metro e meio, para a moto poder, a carro não ficar batendo na moto. Agora, sinto muito, candidato, o senhor vai criar o maior carnificídio se o senhor criar uma linha de moto na 85 que só tem 8 metros e que o que sobra para se colocar uma faixa de ônibus. Uma faixa de moto é uma loucura. Obrigado, candidato. Fred Rodrigues, você tem um minuto. Nosso adversário insiste na questão de gestão, mas ele nunca foi gestor público. Ele nunca foi prefeito de lugar nenhum. Ele fala da FIEG, mas eu tenho certeza que nem na FIEG, nem em qualquer empresa que ele venha abrir ou cuidar, ele vai colocar lá com ele 13 partidos políticos para poder lotear os espaços. Lá ele vai fazer com mão de ferro. Prefeitura, não. Poder pelo poder. Ele já chamou todos os partidos que quiserem entrar em um espaço na prefeitura para poder dividir. Por isso que ele não vai ter autonomia. Inclusive, o próprio vice do Rogério Cruz está lá com ele. Talvez o Rogério esteja também, mas não pode pôr a cara no pôster. Então, é justamente através disso que a gente sabe identificar um bom gestor ou não. O bom gestor tem que ser bom gestor na iniciativa privada e na pública. E eu tive essa coragem de manter um projeto coerente, um projeto onde a gente vai respeitar as indicações técnicas e trazer as pessoas boas para dentro. E já comprovei isso várias vezes. Quanto à comprovação das motos, não tem muito o que fazer. Não é uma opinião só minha, é uma opinião de especialista do UFG. É um projeto corredor exclusivo de motos que funciona em São Paulo muito bem. E, principalmente, para tirar qualquer tipo de dúvida, eu, de moto, provei que isso funciona. Sandro Mabel, um minuto para a tréplica. Eu me estranho, candidato. Eu só fiz gestão pública e na FIEG. A FIEG é como se fosse pública, porque lá tem licitação, tem TCU, CGU, tem tudo isso daí. Agora, o senhor não fez gestão de nada. O senhor não tem onde explicar, o senhor trabalhou. Eu trabalhei na loja de cartão, não sei o que, trabalhou nada. Todo mundo conhece. Os seus amigos mesmo falam que o senhor gosta mesmo de dormir até tarde. O senhor levanta à tarde. Eu levanto todo dia cedo e durmo tarde. Não tem nenhum dia que eu durmo mais de quatro, cinco horas por noite. O senhor gosta de dormir até tarde. Os seus amigos falam isso, está no jornal, está na reportagem do Popular hoje. E o senhor nunca geriu nada. O senhor vem falar da minha experiência. Todo mundo fala, olha, o Sandro é um empresário de sucesso. O Sandro foi um sucesso na FIEG. A administração dele é boa aqui, a administração dele é boa ali. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, a menor empresa que for, se perguntasse, quem o senhor contrataria para administrar a sua empresa? O Sandro ou o Fred? Falaria o Sandro. Falaria o Sandro. É assim que eles vão contratar... Candidato. Candidato, o senhor agora tem um minuto para formular uma pergunta ao Fred Rodrigues. Só pegar aqui, perdi que é o... Bem, candidato, o senhor sabe que essa questão de gestão não adianta fazer a invenção de que o senhor vai... O senhor fez um projeto. O senhor não fez o projeto. O seu plano de governo é um plano de governo que eu tenho certeza que, como o senhor é bom de internet, que o senhor é craque para fazer fake news, uma série de coisas que a sua turma enche as redes com isso daí, eu tenho certeza que não foi o senhor que fez o plano de governo. O senhor não opinou. Eu reuni com o meu time, reuni e discuti cada item do nosso plano de governo, discutimos e rediscutimos. Eu sei fazer gestão porque eu faço há 52 anos. Eu queria falar para a senhora. A senhora, no fim do dia, quando precisar de um filho, está doente, precisa de um posto de saúde, a senhora vai encontrar um... Aonde isso? Aonde tiver um gestor bom que vai arrumar os nossos postos de saúde. Por isso, eu quero repetir a pergunta. Candidato, explica uma dúvida. Para quem está nos assistindo, qual foi o seu trabalho realmente nos últimos anos? Terminou o candidato. O candidato Fred Rodrigues, 2 minutos e 30. Peço desculpas ao pessoal de casa. O candidato Santo está realmente muito confuso. É uma pessoa um pouco analógica, um pouco atrasada. Então, ele não entende muito bem como é o trabalho de mídia digital. O reflexo disso é que os jornais mostram que eles já gastaram nove vezes mais que a nossa campanha em impulsionamento digital e não conseguem o mesmo resultado. Eles realmente não conseguem se comunicar com o eleitorado. E não é simplesmente uma falta de questão de técnica de comunicação, é porque eles não têm mensagem para passar. Toda mensagem dele esbarra na incoerência de que, não importa o que ele diga, ele ainda está cercado, no fim das contas, de 12, 13 partidos políticos que querem um pedaço da prefeitura dele. Ninguém chegou até ali porque gosta dele. Ninguém chegou ali porque acha que ele é um bom gestor. Até porque, como eu já disse, experiência em gestão pública, ele não tem nenhuma. Ah, eu cuidei da FIEG, que passa por controle público. Quantos partidos políticos você chamou para ajudar você a administrar a FIEG? Nenhum. Porque você sabe o que os partidos políticos querem. Eles iam tirar a sua autonomia. Só que, como você quer o poder a qualquer custo para Goiânia, você aceitou que esses partidos viessem e compusessem com você. Os mesmos que bateram na nossa porta e foram rejeitados, porque não estavam fazendo pedidos nem solicitações republicanas. Mais uma vez, a equipe do Rogério Cruz, que, aliás, é uma invenção do grupo que hoje apoia o Sandro, do vice-governador Daniel Vilela, que colocou e nos entregou o Rogério Cruz. E hoje estão lá com o Sandro. Todo esse mecanismo está extremamente alinhado para deixar as coisas como estão. O Sandro vai ter que bater o pé, vai ter que bater a mão na mesa para falar que ele é o gestor. Mas a primeira coisa que um gestor faz, e o primeiro mandamento da boa administração, é nunca abrir mão da sua autonomia. E ele esteve plenamente disposto a abrir mão do controle da prefeitura para trazer todo tipo de partido para dentro, justamente para que ele pudesse tentar ser eleito. O que, mais uma vez, não vai. Dona de casa, mãe de família. Quando você for buscar um atendimento para o seu filho, quando você for buscar uma maternidade aberta, quando você for buscar um atendimento público, caso o Sandro esteja na prefeitura, você vai esbarrar na mesma coisa que nós estamos esbarrando hoje. Porque esses mesmos políticos, incluindo os mesmos vereadores, que ajudaram a Goiânia a ficar travada, parada no tempo, igual o Sandro está, agora estão na campanha dele. Não tem outra opção. Não tem outra opção com ele. A única opção é tentar mudar. Tentar mudar através de uma gestão técnica, eficiente, cercada de pessoas competentes. E, mais uma vez, sempre que ele tenta me atacar, mais uma vez ele vai esbarrar na incoerência de ter o governador, que dizia que ele era despreparado, desumano, me elogiando. Sandro Mabel, um minuto para a sua réplica. Nossa, eu fico impressionado de ver como esse candidato é dissimulado. É o que o senhor sabe fazer na vida, ser dissimulado. A minha gestão, candidato, diferente da sua, que o senhor não sabe nem por onde começar, o senhor não sabe nunca, o senhor geriu nada, esse candidato nunca geriu nada. Vou fazer uma gestão técnica com os companheiros, não sei o quê, vai gerir nada. Sabe por que ele não pegou nenhum? Eu não pedi partido nenhum para o segundo turno. Eu falei, eu não quero ninguém, eu quero apoio de cada um de vocês, de todos que não aceitam o projeto de Fred Rodrigues pela incompetência, pelo despreparo que ele tem até hoje, pela preguiça que dorme até tarde, todo dia. Você vê que ele nem responde da preguiça dele. Agora, tenho a certeza que a prefeitura vai ser comandada por mim. Eu sou um homem que comando coisas há 52 anos, não terceirizo para ninguém. Não tenho acordo com nenhum partido. Já falei que todas as indicações nossas eram por currículo. Quer trazer um currículo? Entrega, vai ter uma turma de análise. Eu não vou ficar submetido por gente incompetente. Eu só trabalho com gente competente. Essa é a marca do Sandro e Mabel. Fred Rodrigues, um minuto para a sua tréplica. Eu não respondo, Sandro, porque a gente está aqui para falar de Goiânia. Eu não vou ficar discutindo coisas aqui que você disse que discutiu com amigos meus. A verdade é que quem acompanha a nossa campanha sabe que todos os dias, às sete da manhã, a gente está na rua e a gente vai dormir meia-noite, uma da manhã, todos os dias. Todos os dias vocês estão vendo a gente nos stories, as entrevistas, nas carreatas. Hoje, inclusive, obrigado à região noroeste, fizemos uma carreata de três horas embaixo de chuva. Obrigado pela recepção e todo o carinho. Então, realmente, eu não vou ficar respondendo a todo tipo de ataque que você fica inventando aí, até porque você teve muito tempo para isso, porque você falta os outros debates. Mas o que a gente precisa é verdadeiramente discutir Goiânia. E tudo de ruim que já aconteceu com a nossa cidade, a gente está vendo, porque foi o Rogério Cruz que escreveu esse manual. Foi o Rogério Cruz que mostrou o que a gente não deve fazer. E, infelizmente, infelizmente, perdão, o candidato Sando está falando aqui, me atrapalhando. E, infelizmente, todo esse pessoal que trabalhou com o Rogério Cruz já está pronto para embarcar no Sando. Já embarcaram na campanha, estão tentando embarcar na Prefeitura também, mas não vão conseguir. Obrigado, candidato. Eu faço a ressalva aqui que o candidato Sando Mabel fez um pedido de resposta. Porque eu faltei a debate. Eu não faltei em nenhum debate até hoje. Daqui a pouco nós damos essa resposta ao senhor. Vai ser analisado, ok? Fred Rodrigues, o senhor tem um minuto para fazer uma pergunta para o candidato Sando Mabel. Candidato Sando, eu preciso insistir nisso, porque realmente eu não acho que o senhor saiba identificar um bom gestor. O senhor já teve muitas rusgas aí com o governador Ronaldo Caiado, dizia que ele não sabia gerir um carrinho de picolé, inclusive a mesma crítica que o senhor fez para mim, porque o governador Ronaldo Caiado, assim como eu, realmente não tinha tido nenhuma experiência prévia no Executivo. O senhor dizia que ele seria um mau gestor, não sabia gerir um carrinho de picolé, que as fazendas dele eram tocadas pelo irmão dele. E, ao mesmo tempo, para a ex-presidente Dilma, que também não tinha gerido nada, tinha, inclusive, falido uma lojinha de 1,99, era a única experiência administrativa dela, o senhor disse que ela era uma craque da gestão, que ela estava fazendo um excelente trabalho, e que o senhor vinha aqui para Goiás fazer campanha para ela, com o nome dela bordado, com o símbolo do PT bordado na sua camisa, porque os conservadores de Goiás ficavam arrancando o símbolo do PT da sua camisa. O senhor acha que o senhor tem realmente capacidade de identificar um bom gestor, depois desse péssimo histórico? Sandro Mabel, o senhor tem dois minutos e meio para resposta, lembrando que o seu pedido de direito e resposta foi indeferido pela nossa comissão. Mas o senhor tem dois minutos e meio agora. Bem, o candidato mente novamente quando diz que eu faltei a debate. Não teve nenhum debate que eu saiba que nós faltamos, eu estive em todos os debates. Agora, ele também mente quando ele acha que eu não tenho capacidade para identificar boa equipe. Eu só tenho boa equipe, faz 52 anos que eu monto equipe, Fred. Você nunca montou equipe de duas pessoas. A equipe que você montou foi lá na Assembleia Legislativa agora, quando você ganhou a sua Bolsa Política, e você levou a sua pinchada tudo lá para dentro, 40 funcionários, perdeu o mandato, foi caçado, porque ele foi caçado, ele é tão bom que não soube nem prestar a conta do mandato dele. E aí, um mandato de R$ 600, uma campanha de R$ 600, não soube prestar a conta. E aí, ele ganhou uma Bolsa Política, ganhou R$ 21 mil, carro, motorista, tudo mais, vai para dentro da Assembleia, leva os 40 assessores dele, que ele tinha no gabinete dele, para ficarem lá, sabe fazendo o quê? Mexendo na internet, fazendo agora um tal da parte negra da internet, que é feita através dessa cupinchada que ele tem lá. Isso que ele sabe fazer na vida, essa é a gestão que ele tem. Eu sempre fui gestor. Vou falar para a senhora, eu vou fazer uma cidade bacana, bonita, uma cidade bem administrada. No Sandro Mabel, ninguém manda. Eu que mando na prefeitura, porque eu sei mandar. Eu tenho 52 anos experimentando. A senhora vai arrumar o seu ímãs, funcionário público, o ímãs dele vai ser lá. Sabe por quê? Porque uma vez, senhora, eu vou sentar lá dentro do ímãs, e vou discutir, e vou dar as diretrizes que nós precisamos fazer com a diretoria que eu vou colocar, sem nenhuma intervenção política. Eu vou arrumar com o Comurg, você que é servidor da Comurg. Vou arrumar, como eu já arrumei várias empresas, como eu já arrumei várias organizações, e eu sei como é que faz. Eu vou arrumar o sistema de saúde, acabar com corrupção, acabar com essa confusão, acabar com a corrupção que o nosso adversário, o partido dele, ficou até o final da gestão aí do Rogério Cruz. Ele fazia parte, o partido dele fazia parte. Os vereadores dele faziam parte dessa gestão que ele disse que afundou a cidade. Eles faziam parte. Eu, como não estava nem na política, então não posso ter ajudado a fazer parte de nada disso. Então, ele mente, mente, mente para justificar essa falta de preparo dele. Olhe no currículo dele que ele tem. Ele é debatedor, ele é comentarista, ele é criador de problemas. Agora, criador de soluções é o Sandro Babel. A senhora vai ver na administração. Obrigado, candidato. Fred Rodrigues, um minuto. A única solução que o senhor criou até agora foi para os partidos políticos que não tinham onde buscar um espaço na prefeitura e foram para a sua campanha. O senhor não criou solução nenhuma. O senhor fala de vereadores do PL, nem entende como a Câmara funcionava. O PL só tinha um vereador que, inclusive, desembarcou do projeto do Rogério Cruz no começo do ano. Então, já tem muito tempo que ele não participava disso aí. Mas tem um dado interessante. O senhor, a partir de 2022 até o começo desse ano, era do partido do Rogério Cruz. O senhor, inclusive, chegou a ser presidente do partido do Rogério Cruz em Aparecida e saiu de lá correndo para filiar na União Brasil aqui para ser o candidato a tampa-buraco desse projeto. Mas o senhor estava lá há dois anos no partido do Rogério Cruz. Com toda a sua gestão, toda a sua experiência, o senhor não poderia ter chegado... Rogério, o senhor é do meu partido, o senhor está dando um mau nome para o partido, deixa eu te ajudar aí. Então, o senhor teve, sim, participação por inépcia, por imperícia, por vontade de não participar. Ou talvez não era do seu interesse tentar arrumar a Goiânia. A verdade é que o senhor teve uma oportunidade, dois anos de prazo aí, não fez nada e provavelmente não vai fazer agora aqui, a não ser da solução para os partidos. Obrigado, candidato. Sandro Mabel, um minuto para a sua tréplica. Ele insiste nesse assunto. Quem me conhece, dona de casa, sabe muito bem, vocês, amigos, sabem muito bem quem é a Sandro Mabel, o jeito de gerenciar, o jeito de fazer, o jeito de montar equipe, o jeito de mandar. Eu tenho certeza que as equipes que trabalham comigo são todas satisfeitas. Eu ensino, eu trabalho e faço a coisa render. Eu tenho resultados para mostrar. E onde eu passei, eu tenho resultados para mostrar. Agora, o nosso candidato não tem nada para mostrar, nada. E que diz que eu falo que ele acorda cedo, ele não acorda cedo nada. Ele acorda agora na campanha, agora que começou. Porque quando era pré-campanha, ele não acordava, não fazia agenda de manhã porque não acordava cedo. É preguiçoso. É um candidato que não tem disposição. Ele quer terceirizar, ele quer ser o prefeito. Ele quer o poder, o salário, tudo que é benefício. Agora, o poder ele vai dar para o Hilde, vai dar para o vice, vai dar para não sei quem, uma junta. Não, não, é um candidato sem a menor capacidade. É uma judiação goiânia. Obrigado, candidato. E encerramos aqui o primeiro bloco. Logo depois do intervalo, os candidatos vão debater entre si em confronto direto com temas que eu vou sortear ao vivo aqui no estúdio. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto